Fala meus lindos, eu sou o Hades, sejam bem vindos de volta a mais um vídeo, hoje nós vamos fazer um vídeozinho aqui de Atomic Heart, eu quero falar de algumas coisas que o jogo não te conta e que dá pra você fazer e que vai te ajudar ali, né, tô vendo que tem muita gente que tá jogando o game, então eu acho que seria interessante fazer esse pequeno vídeozinho e usar que eu já zerei o jogo, né, já peguei a manha de muitas coisas e muitas coisas que me ajudaram. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal e vamos pro vídeo. Fala meus lindos, estamos aqui de volta pra você que quer um descontinho, uma coisa boa pro seu Xbox, pro seu PC, junto com o Hype Game Programa Hypad, temos alguns descontos pra você, descontos por exemplo de Xbox Let's Go, de Xbox Game Pass, onde você pode comprar pra você ou também você pode comprar e mandar um código de presente pra uma pessoa que você queira presentear. Também tem diversos descontos de jogos da Steam, crédito de jogos da Microsoft, uma variedade de coisas pra você acessar e você garantir o seu. A compra é muito fácil, muito rápida, você pode parcelar, pagar no PIC, pagar no crédito, pagar no boleto, muito de boa. E também lá embaixo da página tem um suporte onde você pode tirar qualquer tipo de dúvida que a galera lá vai te ajudar rápido, beleza? Então é isso, se vocês são o Hype Games, clica no link na descrição e vamos pro vídeo. A primeira coisa, até um tanto óbvia, mas que as pessoas deixam muito de explorar, isso aqui vai ajudar a falar de uma outra coisa subsequente, é você fazer o hellzão ali, né? Você escanear os inimigos, você consegue ver o que que eles são vulneráveis, o que que eles dropam de itens e, né, o que eles são resistentes. E com base nisso, você pode causar dano relacionado. Alguns são, por exemplo, no caso desse aqui, ó, ele é vulnerável a choque, a foguíteo, a ataques mão a mão, né? Ataques melee e gelo. Entretanto, ele é resistente à arminha de raio. Então, né, você fique muito atento a isso. E uma coisa que eu vou falar depois, que é como você explorar essas vulnerabilidades que muito provavelmente você talvez não vai saber. E eu descobri, cara, pra zerar o jogo isso. Sem sacanagem, o jogo não fala isso. Mas, né, isso é muito interessante, principalmente se você tá procurando algum item ou algo pra você pegar aí pro seu personagem, né? Você saber o que que o inimigo tem, o que que ele dropa, é muito útil. Depois, uma coisa que está relacionada à exploração do mapa de mundo aberto. Não recomendo você sair enfrentando os robôs aqui, porque você vai apanhar, você vai sofrer. Não é fácil derrotar os robôs, ainda mais quando eles se acumulam em grupos no mapa. Tudo fica muito complicado, né? É, geralmente eu recomendo, se você tiver com robô ou algo por cima, você correr e encontrar casas que geralmente tem um formato cocumelo assim, né, vermelhinho. Que eles são locais de áreas safes, né, onde você pode fazer upgrades e salvar. Entretanto, né, existe uma coisa que você pode fazer no mapa, que é você procurar essas centrais, né, você escanear. Você vai ver que muitas coisas, muitos robôs, eles levam uma linha até essa central, que é um ícone azul claro, né? E geralmente ela fica no topo de prédios, ou tem uma torre que você sobe facilmente. Algumas ficam mais difíceis de subir, você tem que fazer um parkourzinho. E, né, ali você consegue ativar as câmeras, e pelas câmeras você precisa encontrar uma construçãozinha aí desse tipo, que ao mirar pra câmera você vai abrir essa construção, vai abrir a porta pra essa construção. Desta forma, você vai poder ir até essa construção, onde você pode desativar todos os robôs. Essa desativação, ela leva um tempinho, assim, ela dura uns 10 minutos, se eu não me engano. É um tempo legal pra explorar, mas ela não é infinita, tá? Então, recomendo, se você quiser explorar, cara, faça isso, porque ele vai desativar por aquela área. E dura um bom tempo, dá pra você explorar e pegar muito recurso. E se você atacar os robôs que estão parados, achando que vai se dar bem, eles revidam, tá? Então, não adianta atacar os robôzinhos que estão desativados, que eles, tipo, acordam. Só aquele que você tá atacando acorda, mas acorda. Cara, uma coisa muito interessante, que eu não sabia, é em relação a recursos nesse jogo. Assim, em relação a você fazer upgrades e poder voltar os upgrades, isso sim, eu vi ali, o jogo me falou. Mas uma coisa que eu não percebi, eu não tenho certeza se ele me falou, foi eu que não prestei atenção. É que você pode ali fazer upgrades no personagem, e se você quiser, você pode voltar atrás, você pode tirar esse upgrade, ele vai te ressarcir. Mas, com as armas, é exatamente a mesma coisa. Então, se você fez uma arma ali, que gastou uma quantidade de recursos, por exemplo, e você não gostou da arma, Você pode simplesmente ir ali e desmontar a arma, que todos os seus recursos vão voltar. Inclusive, se você instalou módulos, por exemplo, que módulos gastam recursos também, você recebe tudo de volta. 100% de reembolso, véi. Então, eu achei isso muito bom, e permite você testar muita arma, se você quiser, cara. Pode ficar aí tranquilão, se você pegou um tipo de arma que você não gostou, vai lá, desmonta, que você não vai perder nada. É algo bem na contramão, que a gente sempre perde recursos em jogos, e aqui não. Aqui pode ir na fé, testar qualquer arma que tu quiser. Outra coisa que eu ignorei, e que é super deveras importante, é você fazer as áreas de teste que tem no jogo. As áreas de teste, elas te dão diversos recursos, e são recursos muito bons, que são ali upgrades para você colocar nas suas armas, são peças que você coloca nessa arma e melhora ela, e cara, tem umas muito fortes, muito interessantes de você fazer. E essas áreas, às vezes, ficam escondidas, às vezes elas ficam em áreas mais abertas, às vezes tem que fazer tipo um puzzlezinho para entrar, mas é bem tranquilo, e quando você entra nela, você vai encontrar baús de bronze, prata e ouro, elas são tipo dungeons opcionais, e cada um desses baús vão te dar mais coisas, para você chegar no de ouro, por exemplo, é mais difícil, você tem que resolver um puzzle a mais, tem um chefe, por aí vai. Mas o que eu falo? A cada vez que você entrar numa areazinha do mapa, faça já esse negócio da área do mapa, porque esse jogo não tem fast travel, ele não deixa você marcar pontinho no mapa. Então, meu amigo, vai ser muito, muito mais difícil tu voltar lá atrás para pegar o upgrade de arma que você quer, cara, e de arma que você gosta de usar, por exemplo. Claro, você pode ainda, se quiser, focar em upgrades apenas de itens, armas aí que você usa, mas, cara, recomendo você fazer, já está ali, já procura a área para fazer e o puzzle para fazer, porque depois você não vai fazer, você não vai querer voltar a andar esse caminho todo, é chato pra caramba. Então, recomendadíssimo fazer isso, eu negligenciei muito isso, inclusive. Outra coisa aqui agora que eu quero falar é relacionado a habilidades e upgrades de habilidades. Assim, você pode sempre voltar as habilidades, então você pode testar o que você acha mais confortável, mas aqui vão habilidades que eu achei mais úteis em algumas situações. O gelo é interessante para você lutar com um ou dois grupos de inimigo, mas depois que começa a vir muito mais inimigos, eu gostei muito de usar a telecinese. Se você usar os primeiros upgrades de telecinese, né, que é para desbloquear a telecinese, e o que você pode jogar o inimigo no chão, é muito bom para grupos de inimigos, geralmente, dependendo do grupo de inimigos, eu levanto eles, jogo eles no chão e é hit kill, é uma vez só os inimigos mais fracos. E quando junta três, cinco inimigos, você levanta tudo e taca no chão. Se eles não falecerem, eles vão ficar muito mais fracos, então você elimina eles com uma facilidade muito maior. Então, assim, é muito bom para grupos de inimigos o telecinese. O ponto negativo é que em chefes é basicamente inútil, então se você for enfrentar um chefe dependendo, vale a pena você tirar e colocar em escudo. Escudo é algo muito interessante para lutas de chefes, e é um dos que mais funciona, tá? Funciona com basicamente qualquer chefe e te protege muito bem, evita você ficar gastando cura, por exemplo. Até na exploração do mundo aberto é muito interessante o escudo de polímero, e os seus upgrades, eles refletem várias coisas, é legal. Mas em boss eu achei muito mais interessante. E, né, uma coisa que não pode faltar e que você não sabe direito o que é, é, aqui no personagem tem mochila tática de neurocompressão. Melhorias associativas à taxa de compressão aumenta a capacidade da sua MTNC. Você entendeu o que é isso? Então, né? Enfim, é basicamente aumentar ou inventar isso aqui. Eu achei a forma que ela é descrita muito confusa. Talvez pelo mochila dê para entender, mas muitos podem simplesmente não entender o que é isso. E aumentar o inventário é interessante, porque ele aumenta consideravelmente, cara. Ele te dá muitos slots novos. E ele até dá uma mudadinha ali o inventário. Então você consegue carregar muita coisa. E ficar com o inventário limitado é ruim. Eu só vou descobrir Supergrade também um tanto depois, porque eu não sabia que era o inventário. Eu achava que era outra coisa. Eu falei, não, acho que eu não vou usar isso. E eu não dei. Então, recomendo o inventário. Vai ficar bem maior. E muito mais fácil de você gerenciar as coisas, tá? Outra coisa que, cara, eu descobri muito depois disso. É que se você for lá no Scrafting, você pode craftar uma espécie de munição especial, que é chamada de arma de cartucho. Você tem a de fogo, a de gelo e a de choque, por exemplo. E você pode colocar e dar isso propriedade para a sua arma. Por isso que eu falei, é uma extensão da fraqueza do inimigo. Você vendo a fraqueza do inimigo, você pode equipar esses cartuchos e você vai causar um dano relacionado àquela fraqueza. Só que o jogo não te deixa muito claro isso. Como você equipa e tal. Mas se você segurar o tab, por exemplo, ou abrir aquele menu ali, vai ter tipo uma bolinha lá embaixo. E lá você vai selecionar o tipo de cartucho que você quer. O que você tem no inventário, ele vai aparecer ali. E ali ele vai equipar na sua arma e vai te dar a propriedade de fogo, de gelo, choque. E por aí vai. Esses cartuchos, eles duram durante alguns golpes. Eles acabam até um tanto rápido, mas são bem baratos de fazer também. E, né, deixam o seu dano bem maior, que pode ajudar em muitos momentos ali do jogo. E, inclusive, se a sua arma ou a sua arma de corpo a corpo não deixar você utilizar, você precisa de um upgrade que ele adiciona esse slot para o seu machado, por exemplo. E aí você também consegue utilizar isso daí. Você precisa de um upgradezinho. Mas é só você dar o tab lá embaixo que vai estar os negócios para você fazer. Cara, quase zerando o jogo eu descobri isso aí, sem sacanagem. E por último, eu só quero falar de uma armítia. Que eu não sei se ela veio naturalmente, ou se foi explorando o jogo. Que é a Pater. Eu achei ela muito boa. E eu, tipo, quando eu peguei ela, eu zerei o jogo com ela, basicamente. Eu fui fazendo todos os possíveis upgrades nela. E ainda tem coisa que falta. Mas, tipo, qualquer coisa que ia aumentando o dano, por exemplo. Eu ia colocando nela. Porque eu achei ela muito interessante. Porque ela, ao mesmo tempo que ela é uma arma de ataque próximo. Ela ataca de longe. Se você tiver aqui o tratamento aerodinâmico, por exemplo. Você, ao clicar com o botão direito, no caso do PC. Você dá um ataque à distância que ele sai rodando. Cara, isso é muito bom para N situações no jogo. Eu achei a melhor arma de ataque próximo. E é uma coisa que eu recomendo. Sempre ande com armas ali com o parco. Mesmo se você não esteja utilizando muito. Vai por mim. É muito boa em umas situações específicas que tem no jogo. Não vou falar o que. E é bom para você economizar munições no geral. E você ter um conforto de atacar à distância. É maravilhoso. Então, eu recomendo essa parte. Eu achei ela muito boa. E você pode testar outras. Obviamente, o jogo não te pune por testar armas. Mas, é uma arminha interessante. E, meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo, popô. Até a próxima. E tchau.